Olá, esse é o canal Garoto de Asas, eu sou Sisu Eito, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui, pais e filhos de Ivan Turgenev. Eu adorei, amei, curti demais e li muito rapidinho. Se vocês acompanharam os vídeos sobre a maratona literária, os vídeos que eu fiz na maratona literária, vocês vão ver que eu li, acho que em dois ou três dias, isso porque eu conciliei com outras leituras. Mas assim, para começar, eu vou falar dessa capa. Essa edição aqui é da Kozak Naif, muita gente deve conhecer essa edição. Essa capa é fofa, é linda, né? Tem uma jacket aqui, né? Eu acho que vocês conhecem. Mas e essa ilustração, gente? Pais e filhos, porque esse livro fala sobre os conflitos de gerações. Esse tema é um tema recorrente em várias obras, né? Da literatura, ao cinema e a tudo mais. Mas, fala pra mim, essas imagens aqui só tem pai, né? Vamos falar sério. Tem filho, mas só aqui. de resto, ó, só tem pai. Vocês veem carinha de filho? Gente, gente, e tudo, ó, só russo, né? Olha o nariz dessa galera. Gente, isso aqui é pra fazer minha graça, fazer graça pra começar. Então, vamos, de fato, falar, então, sobre o livro, porque ele merece toda a nossa atenção. Essa leitura foi uma leitura muito fácil. A gente fica apavorado, desesperado, literatura russa acha que é pavor. Sempre que algum amigo ou alguma amiga pede indicação de leitura e eu penso em indicar algum livro russo, a pessoa fica apavorada e assim, eu já falo, é preconceito total. Eu falo, gente, autor russo é muito fácil, é divertido, é... alguns, assim, em geral, são calhamaços, mas esse, ao contrário, é rápido, porque aqui a gente tem apêndice, tá? Alguns, então, o livro, de fato, é curto, não é longo. Inclusive, eu assisti, vou colocar aqui pra vocês o link que eu assisti, foi um vídeo no YouTube da Univesp Literatura Fundamental, a professora Helena Vassina falando, falando que esse autor foi considerado ocidentalista, ele morou na França e foi amigo de Flaubert, gente. Ele foi amigo de Guy de Montpassant e foi o primeiro russo a escrever um romance mais curto. Isso não foi eu que disse, tá? Foi a professora. Então, é... diferente dos outros autores russos que a gente conhece, esse foi o primeiro do século XIX, um dos primeiros a escrever um romance mais curto. Então, a gente pode colocar essa observação logo de cara. Então, rapidinho a gente leu, facinho de ler, entretanto, assim, na segunda camada, digamos, dessa leitura, muita reflexão, muita coisa pra pensar. Esse livro é de 1860. O que que acontecia na Rússia nesse momento? Em março de 1861, o Tsar decretou o fim da servidão na Rússia, o fim da escravidão. Então, havia um contexto político e social de muito conflito, de muita efervescência. Mudanças políticas, mudanças legislativas, mudanças sociais intensas. Esse livro foi lançado em fevereiro de 1860. Em maio, houve uma série de violentos movimentos estudantis em São Petersburgo. Foi quebradeira geral, incêndio e esses movimentos foram atribuídos a esse livro, a esse autor. Por quê? Porque esse livro, ele tem uma pegada política, né? Inclusive, Turgenev, ele trata aqui do termo niilismo. O niilista é aquele que não aceita nada, que é contra tudo que já está instituído, aquele que nega tudo, que não aceita nenhuma autoridade, que não acredita em nada. Esse diálogo acontece entre Arkady e Bazarov. Bazarov é nosso protagonista, né? É nosso personagem principal aqui desse livro, que é, no caso, o niilista. E Arkady é o seguidor, digamos, de Bazarov. Então, o que acontece na Rússia por causa desse livro? E, na verdade, não ocorreu por causa desse livro. Ocorreu simultaneamente, quase, ao lançamento desse livro. Na verdade, não foi por causa, né? O Turgenev, ele entendeu, né? Ele percebeu o que estava acontecendo na sociedade, capturou isso e colocou no seu livro. Então, muita gente disse que era por causa do livro, mas, na verdade, não era. Ele só traduziu esse momento social no livro e, coitado, levou muito a culpa desses conflitos e dessa confusão. Naquele momento, na Rússia, havia um grupo de intelectuais que seriam os intelectuais de 40, que o próprio Turgenev representava, que eram os filhos dos aristocratas. E tinha também, já surgindo, os intelectuais de 60, que eram os filhos dos profissionais liberais. Bazarov representava, esse personagem principal representava já um intelectual de 60. E Turgenev deu voz a esse personagem, a esse novo intelectual, a essa nova geração, mesmo ele não fazendo parte dela. E ele foi muito criticado por isso, na época, por essas pessoas, esse grupo desses intelectuais de 60, essa nova geração, o criticou achando que ele estava sendo debochado, que ele estava sendo irônico. Os intelectuais de 40 também o criticaram, falando que ele deu espaço para um novo grupo, que ele não criticou os antiquados, seriam os conservadores. Enfim, ele foi criticado por Deus e o mundo. Coitado de Turgenev, coitado de Turgenev, mas se você ler o livro, que é aí que a gente vai chegar, o meu ponto de vista, você vai ver que ele não defende nenhum aspecto, nem outro. Vamos então, agora, depois de ter falado sobre o autor, depois de ter falado sobre o contexto russo, eu fiz uma colinha aqui, a respeito do que a Helena Vassina falou sobre Turgenev, que ele era poeta também. E ela diz aqui que a sua prosa tem uma elegância, uma estética única. E eu percebi isso, né, nesse livro, que outra coisa também que ela colocou muito é que ele falava sobre a natureza russa, sobre o interior, né, sobre os camponeses, sobre o país, sobre a Rússia. E ela usa uma expressão muito interessante que eu queria trazer para vocês. Eu acho que vale a pena, inclusive, assistir esse vídeo dela, que ela fala, que Turgenev fala sobre a Rússia profunda. Eu achei isso muito bonito. Então, agora, dito isso, vamos falar sobre o livro, então. A gente tem uma família, família do Nicolai, o patriarca, que tem um filho, Arcade, que foi estudar na universidade e terminou seu curso e está voltando para casa, para a fazenda. Nicolai é um fazendeiro meio mal sucedido, meio decadente. E o filho, o Arcade, está voltando e traz para a fazenda Bazarov. Bazarov, como já dito, é o niilista. Bazarov está chegando junto com o Arcade de trem e o pai, Nicolai, esperando na estação. O que que esses personagens representam? Arcade e Bazarov representam os filhos, representam a nova geração, representam o novo, representam o moderno, a ruptura, o niilismo, a nova visão de vida. E o pai, Nicolai, com seu irmão, Pavel, que mora com ele na fazenda, representam a aristocracia, o velho, o ultrapassado. Mas, de fato, não é isso. Isso é o que a gente acredita ser. Mas o autor vai nos mostrando, gradativamente, que as coisas não estão bem estabelecidas desse modo, né? E ele, o mais interessante é que o autor não defende uma posição, o que é o certo e o que é errado. Ele vai deixando que cada leitor faça sua própria interpretação das coisas, sua própria análise. Ele vai colocando pontos favoráveis e desfavoráveis em relação a cada personagem ou a cada ponto de vista. E você vai sendo levado cada momento para um lado ou para o outro e você vai tendo que mergulhar nesses olhares ou nessas histórias e percebendo que hum, aqui um está errado, ali o outro aqui está errado. Mas, ele não é tão conservador assim, mas o outro não é tão moderno assim, mas às vezes a gente precisa de limites, às vezes a gente precisa de regras, não dá para desrespeitar tudo. E o mais interessante e que aí é que a grande revelação se dá é que Bazarov que tem aquela visão de mundo tão pré-definida que ele segue uma uma um modelo né, ele é niilista e ele não aceita, ele não respeita autoridade e ele chega com um manual. Ele se apaixona e quando se apaixona já era, danou-se tudo, acabou. Bazarov segue aquela teoria, no entanto, quando a vida segue um caminho e o fluxo dessa vida determina uma outra trajetória, a sua teoria cai por terra e o poder do amor e da paixão cadê teoria? Já era. Então, assim, Bazarov pra mim começou como um cara super antipático e eu acho assim, o autor até faz isso mesmo, ele tenta tornar pro leitor Bazarov um cara meio acho que antipático mesmo é a palavra meio arrogante arrogante e do meio do livro pra lá você começa até a ter uma ligeira simpatia depois você fica com pena né e no transcorrer do livro aqueles personagens que você no início tinha visto de uma determinada maneira aos poucos você começa a enxergar de outro modo então eu acho que essa é a riqueza desse autor é nada definitivo né nem as teorias e nem as regras tão pré-definidas que tinham sido lançadas no início foram respeitadas eu acho que é isso que deixou os russos tão irritados né pra mim o que que fica o que que é importante o que que é importante pra você né quais são seus valores de fato porque se o seu valor se o que é importante para a sua felicidade ou para a sua existência é aquilo é aquilo que você tem que defender é aquilo que é você se não toca a sua vida de outra maneira eu acho que é essa essa é a grande sacada desse livro né é que você tem que respeitar a sua essência mas também essas interpretações dependem do momento de vida de cada leitor então eu sinalizei aqui alguns temas que eu pensei muito esse livro me fez pensar então o que que é importante né a questão da felicidade a questão do amor romântico do prazer do feminino da mulher do seu papel no universo da vida com significado das relações e relações amorosas né então eu acho que o livro apesar dessas facilidades da facilidade de leitura o livro tem um subtexto tem um significado tem uma profundidade e o final não vou dar spoiler mas o final é pra fazer pensar se não pensar se não pensou você não aproveitou Turgenev você ficou na superficialidade e aí meu caro só lamento por você que dó que dó que dó por hoje a gente fica por aqui o livro super recomendado creio que você deve correr pra procurar não sei se você vai achar com facilidade a minha edição não vai achar mas deve estar sendo lançado aí por outra por outra editora a gente fica por aqui até a próxima beijo menino beijo menina como tem um mosquitinho aqui então agora vamos de fato fazer uma breve resenha do livro tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou deixar, vou apoiar aqui, né gente, senão tá doendo o bracinho, ok?